Seção 3ª. Da Responsabilidade do Prefeito. Subseção 1ª. Da Responsabilidade Fiscal. Artigo 82. O Prefeito, nos crimes comuns e de responsabilidades definidos na legislação federal, será julgado pelo Tribunal de Justiça. 1. A existência do município. 2. O livre exercício da Câmara Municipal. 3. O exercício de direitos políticos, individuais e sociais. 4. A probidade na administração. 5. A lei orçamentária. 6. O cumprimento das leis e decisões judiciais. Subseção 2ª. Do Vice-Prefeito. Artigo 83. O Vice-Prefeito, além das atribuições mencionadas no artigo 71 desta Lei Orgânica, prestará assessoria ao Prefeito na Direção de Administração Pública Municipal. Subseção 3ª. Da Responsabilidade Político-Administrativa. Artigo 84. O Prefeito, nas infrações político-administrativas definidas em lei municipal, será julgado pela Câmara. Inciso 1º. Nas definidas no Decreto-Lei Número DOIS 01-67. Inciso 2º. No descumprimento da lei orgânica do município. Inciso 3º. Na não apresentação de declaração de bens, nos termos previstos em lei. Inciso 4º. Quando deixar de expedir certidões solicitadas. Inciso 5º. Quando deixar de deferir requerimento de aposentadoria do servidor municipal, no prazo estabelecido em lei. Sexto, quando deixar de responder, dentro de 15 dias, a requerimento aprovado pela Câmara. Sessão 4ª. Dos Secretários Municipais. Artigo 85. O secretário municipal serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 86. Os secretários municipais, auxiliares diretos e da confiança do prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. Parágrafo único. O referendo de cada secretário, é requisito essencial para a validade dos atos normativos assinados pelo prefeito, em suas respectivas áreas de competência. Os secretários podem ser responsabilizados diretamente pelos atos praticados. Artigo 87. Os secretários farão declaração pública dos bens, no ato da posse, e, no término do exercício do cargo, terão os mesmos impedimentos estabelecidos para os vereadores, enquanto permanecerem em suas funções. Artigo 88. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos secretários do município. Inciso 1º. Orientar, coordenar e superentender as atividades dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência. 2º. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de sua secretaria. Inciso 3º. Apresentar anualmente ao prefeito, à Câmara Municipal, relatório anual dos serviços realizados nas suas secretarias. Inciso 4º. Comparecer à Câmara Municipal, quando por esta convidado, e sob a justificação específica. Inciso 5º. Praticar os atos pertinentes às atribuições, que lhes forem delegadas pelo prefeito. Parágrafo único. Aplica-se aos diretores de serviços autárquicos ou autônomos o disposto nesta sessão. Seção 5ª. Do Conselho do Município. Artigo 89. O Conselho do Município, instituído por lei, é órgão superior de consulta do prefeito, de atividade gratuita, assegurando-se a participação popular. Parágrafo único. O Conselho do Município será convocado pelo prefeito, sempre que entender necessário, para pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o município.